Bom dia, amigos. Começa aqui mais um Passo à Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Aproveitem e subscrevam o canal e sigam-nos nas redes sociais. A semana que passou começou com as competições europeias, curiosamente opondo dois clubes portugueses a duas equipas italianas. O Benfica tinha feito um mau resultado na Luz, tinha perdido claramente por 2-0 com o Inter e o Sporting vinha com resultado promissor, embora o resultado há quem da exibição o Sporting merecia mais do que vir com uma derrota por um golo de diferença. Portanto, enfrentava-se o Benfica no Inter, na quarta-feira, o Sporting com a Juventus em Alvalade. As expectativas eram algo diferentes. Do Benfica era uma missão muito difícil, a do Sporting talvez não tanto. No entanto, o resultado foi o mesmo. As equipas italianas, à imagem do Porto e do Braga, eliminaram as equipas portuguesas. Portanto, todas as equipas do top 4 português foram eliminadas por equipas italianas. Fernando Jorge, achas que foi a experiência italiana o peso das equipas italianas ou a maior qualidade do futebol italiano que venceu o futebol português? Ou o que é que tu achas sobre ambos os dois jogos que aconteceram a semana passada? Não, acho que foi... Bom dia a nossos todos os ouvintes que nos vão acompanhar. Acho que foi mais a inércia e o pecado da finalização no caso do Sporting, que já lá tinha sido muito mais forte do que a Juventus. Cá mostrou outra vez... Ser superior. Ser bastante superior. Já vamos falar mais à frente disso. O Benfica, a mesma coisa também, porque o Benfica tinha feito um mau resultado em Chaves e precisava, portanto, de ir à Itália, virar o resultado, que não tinha sido nefasto. O Benfica não fez uma grande exibição, mas fez uma boa concretização porque marcou três golos e acabou por empatar um desafio. Claro que começou a perder nesse jogo e não conseguiu dar a volta. Foi difícil. O treinador, mais uma vez, quanto a mim, esteve mal porque devia refrescar a equipa e deu-nos razão agora para a nossa liga. Já vamos falar mais à frente. E, portanto, foram eliminados por umas equipas italianas que não foram superiores a todas as equipas portuguesas, tirando o caso do Braga. O Porto foi superior ao Inter nos dois jogos. O Sporting foi superior aos ventos nos dois jogos. O Benfica foi, não digo superior, mas podia, com algumas nuances do treinador que não fez, ter eliminado este Inter, que é uma equipa fraca. E, portanto, os italianos, não jogando naquele Catanás e que jogavam há anos, jogavam de uma maneira diferente, mas jogaram na retranca, defendem bem. Tenham bons jogadores, como de geral. Não têm fio de jogo e não têm grandes treinadores, na minha opinião. E, portanto, estavam perfeitamente ao alcance das equipas portuguesas. Fomos todos eliminados pelos italianos e acredito que os italianos já fizeram mais do que aquilo que era necessário e vão ficar por ali. Eu penso que a Itália continua a ter um peso diferente na Europa, uma vez que eu acho que o Benfica foi penalizado pelo menos em Milão. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Não foi só o Benfica, foram as equipas portuguesas todas. Na divisão, em termos de arbitragem, as equipas portuguesas foram todas prejudicadas. E, portanto, é preciso estar atento a isto, nomeadamente aqui a Federação Portuguesa de Futebol, porque os italianos foram bastante favorecidos. O caso do Benfica foi o mais flagrante, mas as equipas de arbitragem foram tendenciosas e eliminaram-nos tão bem. E isso é um fator importante em jogos muito iguais, em que é necessário dar um empurrãozinho às vezes às equipas. E o empurrão tinha surgido, provavelmente, se as arbitragens fossem isentas. Não foram. Quer o árbitro, quer os VAR, estiveram muito mal contra as equipas portuguesas. E assim ficámos fora da Liga Europa e da Champions League, com um problema grave que em 2023, 2024, 2024, 2025, só iremos tirar duas equipas após, a primeira e a segunda, para já. Porque depois vão mudar os moldes em 2025 da Champions League. Vamos ver como é que isso vai ficar. Ainda não está definido. E, portanto, mais dificuldade vão ter as equipas. E a Holanda, os Países Baixos, ultrapassaram-nos. E, portanto, estão já com larga margem à nossa frente, que dificilmente os vamos alcançar. Foi na ressarca deste cenário em que já não há equipas portuguesas nas competições europeias, continuou a Liga B-Win. E a Liga B-Win continuou com jogos muito equilibrados, com as equipas, teoricamente, favoritas para já. O Sport ainda não jogou a vencer os seus jogos, mas de forma difícil, com resultados escassos. E que nos leva à nossa frase da semana, que é o problema do futebol português, não é a árvore, mas sim a lama que a rodeia. Fernando Jorge, queres escapulizar esta tua frase da semana, o significado dela, e se isto tem a ver com os jogos disputados no fim de semana da Liga Portuguesa. Sim, claro. Esta frase não é por acaso que aparece, nós vamos fazer aqui um termo comparativo em relação a dois jogos. O Passos Ferreira-Porto e o Benfica-Esturelo. E é por isso que surge esta frase. Mas antes, queria dizer só que o Braga foi fazer uma boa vitória ao Casa Pia, portanto, passou até para o segundo lugar provisoriamente, porque o Porto jogava depois, a seguir, no dia a seguir. E o Benfica também, portanto, encurtou também para três pontos. O Braga fez uma boa exibição. Não é fácil de ganhar ao Casa Pia. Teve umas três ou quatro oportunidades. O resultado é escasso do 1x0, mas não mostra as oportunidades que o Braga teve para ganhar o jogo com mais facilidade. O Casa Pia, conforme eu disse na altura, começou muito bem no campeonato, mas está em decréscimo de produção e de concretização e, portanto, vai ficar mais ou menos classificado naquilo que eu perdi, não nos primeiros sete ou oito lugares, mas lá para o décimo lugar ou qualquer assim do género. Portanto, ganha bem o Sporting de Braga e um bom trabalho do Manoel Oliveira, sem influência no resultado final, que não tivemos isso nos dois jogos a seguir. Relativamente ao Passos Ferreira-Porto e ao Benfica-Esturelo, e porque é que eu ponho essa frase pelo seguinte. Se retirarmos os VARs destes dois jogos, o que é que nós teríamos? Um Fábio Buríssimo que marcou dois penaltis sem hesitar, um foi anulado pelo VAR, pela intervenção do VAR, o outro foi confirmado pelo VAR e pelo Buríssimo também, que tinha assinalado logo o penalti. No Benfica-Esturelo, o Sr. Rui Costa, que para ser um artes da Associação do Porto, não entendo porque é que todos os jogos do Benfica nestes últimos tempos, vai lá nos últimos dez jogos, são tudo artes da Associação do Porto e se não são da Associação do Porto, são indivíduos do Porto que são associados a outras associações. Não consigo entender esta diferença que existe. Este critério. Ou este critério. O que acontece é que o Sr. Rui Costa não viu dois penaltis. Iguais, claros ou não, isso depois pode ser discutível. São iguais aos outros porque, no fundo, alguns jogadores caem aqui, até pela pressão do VAR, com ligeiros toques, e nos outros estádios caem da mesma maneira e não são marcados os penaltis. Aqui houve uma intervenção do VAR, no caso do Benfica, não considerou o primeiro penalti, o segundo o Rui Costa também não considerava. Ora bem, atendendo aos resultados, podiam ter grande influência, porque os penaltis têm grande influência. Estamos a falar de dois penaltis. Estamos a falar de uma equipa que tem dois penaltis sem hesitação do árbitro. Estamos a falar de uma equipa que ele se nega de dois penaltis em que o Rui não vê pela intervenção do VAR. Por isso é que eu digo, se tirássemos aqui os VAR, se calhar havia grande dificuldade para o Benfica até ganhar o jogo. Pronto. Claro, depois, e é nisto que eu digo que está... Mas o Benfica não concluiu o penalti. Sim, o Benfica depois também falhou, mas isso nós já vamos falar. Relativamente ao Porto, o Porto teve algumas oportunidades. Passos. Há outro lance também caricato, que é a expulsão do jogador do Passos de Ferreira. O primeiro cartão amarelo é inequívoco, sem dúvida nenhuma. O segundo ele nem sequer toca no jogador do foco do Porto. Estão as imagens... Achas que foi uma simulação do jogador do Porto que induziu em erro? O jogador do Porto faz com os outros, atira-se para o chão. Eu aqui em Portugal tenho muito essa mania e são induzidos pelos treinadores. Não posso acreditar que os treinadores não induzam nos treinos à porta fechada, por isso é que são treinos à porta fechada, para ninguém insistir e não ver estas maquiabedas todas, que os treinadores tentam, tiram-se para o chão, berram com os árvores, empurram os árvores, estobal tudo e mais alguma coisa. E, portanto, quando a época está a apertar, como é o caso, e na classificação o Benfica está com quatro pontos de avanço, ou seja, a uma derrota de praticamente poder encostar ou até perder o campeonato, com duas derrotas, ou uma derrota... Ou uma derrota ou um empate. Exatamente. Não chega. Uma derrota e um empate não chega. Quatro pontos não chega. A não ser que o Porto ultrapasse... Dá cinco, dá cinco. É, cinco, exatamente. Portanto, isto começa a aquecer e começam-se a aparecer esta lama à volta dos jogos e não é um critério bem definido, quer pela Federação Portuguesa de Futebol, quer pela Liga e porquê nomeia estes árbitros. Há um protocolo que toda a gente sabe, que é os árbitros estrangeiros, já os vi ali no PS a arbitrar, ali pouco interesse tem, dois árbitros franceses, não sei porquê que não apareceu nenhum árbitro francês a arbitrar estes jogos. Não sei porquê. Não consigo entender. Uma vez que há um protocolo, devia-se ir para frente com o protocolo. Mas a parte do fator arbitragem, o que é que pareceu? O Porto mereceu a vitória e Passos Ferreira? Sim, o Porto mereceu porque o Porto marcou os golos e o Passos Ferreira não marcou golos nenhuns, não é? E a partir desse momento o Passos Ferreira, praticamente nos primeiros 10, 15 minutos, ainda umbreou ali um pouco com o Porto. A partir dali o Porto foi mais forte, criou situações de golos, não marcou, teve aqueles dois empurrões, podia ter aproveitado e aproveitou um pelo Taremi e acaba por ganhar os três pontos, justamente porque foi superior ao Passos Ferreira. Mas podia as bolas não entrar nesse dia e tinha aqui um empurrão em termos de penaltis. Ou seria sempre um jogo bem mais difícil se o Passos Ferreira jogasse com 11 jogadores? Sim. E na tua ótica foi uma expulsão muito mal assinalada e confirmada pelo VAR. Já vi várias vezes o lance e não peço toque. O segundo amarelo. Uma situação como o lance do segundo amarelo ao Passos Ferreira, que realmente parece que não existe um toque, existe uma entrada já depois da bola, sem contacto físico. Sim, e é uma simulação. O VAR teria a capacidade de intervir e corrigir o erro se achasse que... Para isso é que está lá o VAR, para fazer esse tipo de lance. Mas o protocolo permite que... Permite, permite. Como permite os penaltis, porque nós agora neste momento o que estamos a ver é os VAR a marcar penaltis, em alguns jogos, noutros no marco, não é? E usar-te a não marcar. Quer dizer, estamos a inverter o fator que deve ser o árbitro, deve ser o árbitro, o principal intérprete na arbitragem. E não o VAR. O VAR está lá para auxiliar. Mas está basicamente o VAR. Foi criado para auxiliar o árbitro naquelas bolas mais difíceis, bolas divididas, e situações que o árbitro não se aperceba. Há lances que são difíceis, não é? E para isso está lá o VAR. Mas nós o que temos aqui neste momento é que alguns árbitros marcam com facilidade, o VAR contra eles, outros veem os lances e não os marcam e o VAR é que marca os penaltis. Portanto, é nisto que eu digo e a frase da semana é nesse sentido. O Benfica e Estoril, com o bar ou sem bar, o que é que te pareceu o Benfica? Foi uma vitória justa? O Benfica ainda nas escuelas das derrotas? Tem-se sofrido? Pareceu-te o Benfica já rejuvenescido? Ou mais do mesmo? O Roger Smith esta vez refrescou um pouco aqui? Bem, o Roger Smith deve ter ouvido aqui um pouquinho do nosso programa. Provavelmente nós tínhamos dito aqui que ele tinha que fazer algumas alterações. Quanto a mim, ainda fez poucas. Porque há lá três jogadores que o Roger Smith precisa, necessita de os ter cá para fora, para o Benfica voltar a ser aquele Benfica, pelo menos mais fresco, mais fresco e com outras ideias que está cansado. É o caso do João Mário, não entendo como é que o João Mário consegue jogar 90 minutos, o João Mário já é o quarto penalti que falha. Volto aqui a dizer, por exemplo, o Musa, dele mais tempo, aos 61 minutos meteu o Musa, tirou o Gonçalo Ramos. Se calhar não devia tirar o Gonçalo Ramos, ele devia meter o Musa mais cedo em alguns jogos. O Musa mostrou, fez um grande golo, pena que estava fora do jogo o Walsner e bem marcado pelo VAR, aí não há dúvidas nenhumas, mas foi um grande golo do Musa. Portanto, o Musa veio provar que é um indimento válido para jogar mais minutos e que é um goleador se lhe derem oportunidades. A alteração foi tirar o Florentino e meter o João Neves, o meio campo. Ganhou mais velocidade porque o João Neves distribuiu bem as bolas, tem um miúdo com 18 anos, bom jogador para mim. Melhor do que o João Mário, por exemplo, podia ter jogado no lugar do João Mário. E depois uma coisa que eu entendo que este treinador não tem plano B, porque joga sempre na mesma tática e aliás vê-se que não jogou o... Gilberto. O defesa direito, o Gilberto, e ele não tem de mais ninguém, pega no Walsner. Ora bem, o que me leva aqui a supor que se calhar o bloco ao Dimos se lesionar, ele mete o Walsner na baliza, provavelmente. O Walsner já jogou nos lados todos, só falta jogar a ponta de lança e na baliza. A central eu sei que ele joga bem de certeza, agora só me falta ver se ele joga bem a ponta de lança, acredito que também joga, e na baliza, se ele tem habilidade para a baliza. Não pode ser, porque o Benfica tem lá outros jogadores e é preciso tirar os jogadores que estão cansados psicologicamente e que estão cansados das pernas. O João Mário é um deles, o Rafa é outro, que tem que sair também, e na linha do meio campo há indivíduos que também tenham que sair. O Florentino também está cansado porque jogou os jogos todos. É preciso não esquecer que o Florentino era o totalista em termos do Benfica, foi o que jogou mais minutos, portanto precisa descansar. O Grimoldo neste momento, parece que não há mais ninguém, só joga o Grimoldo na esquerda, se calhar vai para lá o Walsner quando o Grimoldo levar o sexto amarelo, ou o quinto amarelo, não é que está à bica já, há dois ou três jogos. E depois, lá está, o treinador, do qual eu elogiei aqui e agora estou a começar a ver, porque o Benfica joga menos por culpa do treinador, não é, porque tem os suplentes lá para os meter, e os suplentes são bons, é preciso ele dar minutos, como é que ele não consegue ver que o Neres é melhor à direita do que o Neres à esquerda? Aliás, o golo do Benfica surge quando o Neres vem para este lado, durante quatro ou cinco minutos e faz aquela jogada e cruza que aquilo foi meio golo e o Hortamento faz um bom golo de cabeça. O Walsner, o Walsner jogou ali, o Gilberto cometeu muitos deslizes para a Champions League, esteve muito mal, muito trapalhão, portanto não defendeu em condições, o Walsner não sabe jogar mal, seja em que posição for, para já naquelas que a gente conhece. Mas é necessário mais alterações. O Esturelo perdeu bem, porque o Esturelo também, em termos de ambição, praticamente foi uma vez à beleza, fez um remato perigoso, que no Estado deu até impressão do Cassiano, que até era golo, alguns dos começaram o desafio, aos quatro, cinco minutos, praticamente sozinhos, de cabeça a cairou por cima. O João Mário teve outra cairou por cima, o Rafa teve outra oportunidade cairou por cima também. E portanto, não foi um jogo muito difícil em termos de resultado escasso de um e zero, mas exige-se ao Benfica mais algumas alterações, ao Roger Smith, porque o jogo a seguir vai ser um jogo mais difícil, porque é no Gil Vicente. E o Gil Vicente joga mais a bola do que o Esturelo, que está com possibilidades de descer de divisão. Portanto, é preciso atenção a este jogo do Gil Vicente. E o Benfica depois vai ter mais dois jogos difíceis, que é jogar com o Braga em casa, que não está fora até de ganhar o campeonato, e o... Vai a Portimão. E vai a Portimão e depois tem o Sporting. Vai ao Sporting. É o calendário complicado. Está de um ao João um calendário complicado. Já se viu que o Porto tem um calendário mais fácil e, na minha opinião, o Porto dificilmente perde pontos. Se calhar o jogo mais difícil do Porto vai ser no próximo sábado, contra o Boa Vista. Se o Boa Vista engatar uma exibição como engatou contra o Boa Vista, o Porto vai ter que dar... E passando já para essas previsões da próxima jornada, uma vez que durante a semana, bem durante a semana, vai haver uma meia-final da Taça de Portugal, não é? Sim. Nós falámos já à frente da Taça de Portugal. Mas nas tuas previsões para os dois jogos próximos, que será o Porto-Boa Vista e o Gil Vicente-Benfica, o que é que tu achas que vai acontecer? E ainda temos um jogo que ainda traz hoje, que é o Guimarães com o Sporting. Sim, com a partida, o Sporting aqui, se perder pontos, dificilmente já vai ao terceiro lugar. Mas à partida mesmo que ganhe, dificilmente chegará ao terceiro lugar, provavelmente. O Braga ainda agora ganhou no Casapi. Sim, depois temos aqui um Braga com o Porto-Imonense. Portanto, o Braga tem aqui um jogo adequado. Portanto, mais uma vitória, anda ali nos calcanhares, quer do Benfica, quer do Porto. O Porto joga com o Boa Vista, como eu já referi anteriormente. O Boa Vista é uma equipa perigosa, é uma equipa que está a jogar um pouco mais... Nem tanto inibido. Eu estive lá a ver este fim de semana. O Petit já está a jogar... Desde que o Petit jogue com quatro centrais, é a equipa mais adequada para o Boa Vista jogar. Quatro defesas. O Boa Vista tem alguma dinâmica, os jogadores fisicamente estão fortes, correm o jogo todo e o Porto vai ter que mudar um bocado à perna, porque pode não ser um jogo fácil. À partida, serão três pontos para o Porto, com maior ou menor dificuldade. Não acredito que seja aqui. O jogo mais difícil é o Benfica no Gil Vicente. O Benfica no Gil Vicente deve fazer algumas alterações, conforme eu já referi, na minha opinião. O Roger Smith deve fazer ali duas ou três alterações de jogadores que estão em baixo de forma, psicologicamente. Estão a falhar muito, o Rafa, o João Mário e o próprio defesa direito, o Gilberto, se não servir, o Roger Smith tem que ver se há alguma alternativa melhor do que colocar ali o Orner, que eu acho que o Orner não me rende mais, é no meio campo. E é mais necessário para dar um andamento mais rápido. O João Neves jogou muito bem, para mim, é um indivíduo com valor, tem que chegar mais minutos. Talvez Chiquinho... O Chiquinho é outro que deve sair também. O Chiquinho é outro que deve sair também, provavelmente, porque o Chiquinho não dá amplitude que mudava o Enzo, pá, não confundam... Isto agora são finais autênticos. Sim. Portanto, todos os jogos são difíceis. Todos os jogos são difíceis. Nesta última jornada, tivemos um Famalicão, um Marítimo, que provavelmente poderia aproveitar e encostar ou construir, uma vez que construir ele, ia jogar com o Benfica. Esteve a ganhar. Esteve a ganhar 2-0, mas depois deixou-se manietar e surpreender para o Famalicão, que acabou para ganhar por 3-2. O Boa Vista com o Rio Abo foi um bom jogo da parte do Boa Vista. Não gostei muito do Rio Abo, embora o Rio Abo tenha bons jogadores, lá alguns, tem melhores jogadores até do que o Boa Vista, mas o Rio Abo jogou para o empate. Quando se joga para o empate, de maneira geral, perde-se o jogo. O Boa Vista, na primeira parte, podia ter goleado o Rio Abo de caras, com 4 ou 5 golos, sem exagerar. Sem favor. E depois sofreu um pouco na parte final, mesmo até a jogar com 10, que o Rio Abo teve um indivíduo expulso. E o Boa Vista esteve ali bastante tempo a jogar contra 10. Foi quando jogou pior. O Passos Ferreira, nós já dissemos, o Portimonense ganhou um em casa ao Gil Vicente, que não é muito natural, porque o Portimonense em casa quase que perde os jogos todos. Desta vez ganhou. O Santa Clara empatou com o Chaves. Esperava-se mais ou menos este resultado. Santa Clara está eliminado, praticamente na primeira divisão. O Araúca está a fazer um grande campeonato. Está a jogar bem. Ganhou 1-0 ao Vizela. Não é fácil, porque o Vizela joga bem a bola, troca bem a bola. E hoje temos o Vitória com o Sporting. Só quero dar aqui um remoque ao Benhamorim, do qual eu tenho elogiado e continuo a elogiar, só lhe dizer que não concordo com as declarações quando ele diz que com o ponta-de-lança não era bem igual. Esta equipa do Sporting, na minha opinião, se tivesse lá o baixinho, que a gente chamava na altura, o Liedson, o Sporting provavelmente ainda se que teria na Liga dos Campeões, não chamava em Ligue. Na Liga Europa estava lá, de certeza, porque com estes falhanços do Koweit, de balizas abertas, portanto, é inadmissível e um bom avançado sendo também faz uma equipa, não é? Está lá para concretizar. E o Sporting não o tem. Aliás, o Paulinho tem feito muita falta. Sim. Queres falar de mais alguma coisa? Quero falar só da taça, já referi isto aqui. Temos um Famalicão-Porto, no dia 26, e temos também depois o segundo. É duas mãos. Exatamente. Isto para mim é uma taça. Nestes moldes é uma farsa, porque a taça é uma... não é um campeonato, é uma festa em que surgem aqui vários, ou podiam surgir vários outsiders, e os outsiders são eliminados aqui com estas meias finais em duas mãos. Ou alguém acredita que em duas mãos, um Benfica, um Porto, um Sporting, perca com alguma das equipas, um Passos de Ferreira, a dois jogos. Naturalmente, a um jogo é sempre difícil, pode acontecer, serem eliminados. E aí é que está a festa da Taça de Portugal. Além de jogarem sempre em casa, nestas quantas equipas grandes. Agora, o Braga foi ganhar ao Nacional 5x0. Que interesse é que tem agora este segundo jogo para o Braga? Quem é que vai ver este jogo? Claro, claro. Ninguém. Com o resultado deste, toda a gente sabe que o Braga já passou à fase seguinte. O Porto jogou com o Famalicão. Mesmo que o Famalicão hoje ganhe 1x0, ou quando jogar com o Porto, ganhe 1x0, ou empate ou qualquer coisa do género, tem algum interesse em fazer outro jogo? Não. A probabilidade de percentagem de vitória destas equipas mais fracas era muito maior num só jogo do que em dois. Portanto, o Porto com maior ou menor dificuldade em dois jogos, as equipas mais fortes passam ao eliminatório seguinte. Portanto, isto está feito nos moldes. Não tem jeito nenhum. Está feito nos moldes para ganharem os grandes. Se é os grandes que querem, façam uma final fora logo com os grandes, quatro primeiros, disputam a Taça de Portugal, os outros andam ali a entreter-se e depois fazem a final entre eles, entre os que ficarem apurados. É a minha opinião, esta Taça de Portugal está a perder o prestígio nos moldes em que está. É a minha opinião. E pensando que o campeonato está muito longe de estar acabado, uma vez que o Benfica tem jogos muito difíceis e o Porto terá um calendário aparentemente muito mais fácil. E perspectivando que a final da Taça de Portugal será entre o Braga, inevitavelmente que entre o Braga e o Futebol Clube do Porto, nos despedimos com toda a amizade. Obrigado e uma boa semana para todos.